Fala galera, vim aqui comentar sobre a prova de fazendeiro que gerou polêmica e que me deu uma preguiça, uma preguiça desses fãs da Ariane. Puta que pariu, nossa que preguiça. Preguiça enorme dos fãs da Ariane, dos fãs da Tati e uma preguiça da porra em quem ficou votando pra caralho como se fosse final de Big Brother. Pra caixa onde o chapéu ia ficar, ser a rosa, achando que com certeza ia parar na mão da Drica só porque ela gosta de rosa. Tomaram no cu. Sorte é sorte, nada tá certo e eu não vou comentar muita coisa da prova, só que, gente, na minha opinião não teve armação nenhuma. E só essa questão da última rodada, a pessoa da vez escolher, caiu pra bifão, gente, vocês têm só que aceitar, cala a boca e aceita. Drica não teve sorte e muito menos o Guilherme, que até agora é a pessoa mais azarada que eu conheço. O cara me ganha uma prova e não tem a regalia de sair da baia. Já começa aí. Aí na votação, o cara pra agradar ele, tira ele da baia, mas na verdade joga ele no fogo pra ser votado. E é o que acontece, ele é o cara mais votado e acaba na roça. Você chega na roça, a menina que quer tentar dar o chapéu pra ele, apesar dela tentar, não consegue. Acaba sendo ela a roceira, a fazendeira. E é o cara mais azarado que tem. Mas enfim, gente, a questão é isso. Se na rodada que a bifão tava... Na verdade, rodaram, 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 mas o que valia mesmo foi a última rodada. Ou seja, se fizessem uma rodada só, pra mim ia dar no mesmo, né? Mas enfim, a dinâmica era essa. Quem ganhou não era fazendeiro ainda, mas teria a regalia, foi a pessoa que ganhou a mão, né? Teve o número maior de cartas. É a pessoa que teria a regalia de indicar pra quem ia os 20 mil, mais a roça. E aí ela indicou a Drica, foda-se. Pra Drica não ia fazer diferença nenhuma, porque ou ela ia dar o verde, ou ela ia dar o roxo. Porque ela já tinha determinado que ela ia ficar com o Rosa. Então ia ser dela mesmo, foda-se, entendeu? E aí ela deu os 20 mil pra Drica, dando a desculpinha que a Drica tinha filho e blá blá blá. Mas na verdade não era isso, é que ela queria tentar... Ela já queria descartar a Drica, der a Drica ser fazendeira. E tentar dar uma oportunidade pro Guilherme ganhar fazendeiro, já que ela que armou pra ele ir pra roça. Porém, ela que acabou com o chapéu de fazendeiro. E, sabe, esse mimimi de, ai, treta, houve mutreta, houve, sei lá, armação. O Mion não deveria ter revelado o que tem na Caixa Verde. Gente, não faria diferença alguma. Não faria diferença alguma. E era da prova. Se tivesse na vez da Drica falar, ela ia saber o que estava escrito na Caixa Verde. Se fosse a vez do Guilherme, ele também ia saber e ia escolher entre Drica e Bifão. Então, gente, aceita que dói menos. Tá? Agora, a minha questão que fica aí que todo mundo perguntou é... A Drica colocou em xeque, dizendo que o neto colocou em xeque a amizade dela com a Tati, e falando isso toda hora na hora da votação, ela praticamente obrigou a Tati a rejeitar os 20 mil. A questão é... Drica, não deveria dar esses 20 mil que ela ganhou pra Tati? Já que todo mundo sabia que a Drica ia pra roça de qualquer jeito. E a Tati deixou de ganhar 20 mil de bobeira. Nem todo mundo é a Ana Paula Renault, né? Que a menina lá... Na outra fazenda... A... Esqueci o nome da menina. Aquela que namorou o Léo Stronda. Ela ganhou o carro, achou que tinha ganho o carro, mas o plot twist é que ela... É que ela tinha que dar pra alguém o carro. Ela deu pra Ana Paula Renault, e a Ana Paula Renault, basicamente, sem pensar duas vezes, disse que o carro era da menina e deu o carro pra ela. Seria muito justo a Drica fazer isso e devolver os 20 mil da Tati. Afinal de contas, né, a Drica que ficou lá falando que estavam testando a amizade, se fosse amiga mesmo, dava os 20 mil pra Tati. Mas não, né? Não vai dar. Boba foi a Tati. Se eu fosse a Tati, eu falava assim, querida, nós somos amigas há só uma semana, e você vai pra roça de qualquer jeito. Então não esquenta não, tá? Vou ficar com os 20 mil. Acabou que se fudeu, e quem ficou com os 20 mil foi a Drica. Cara, foda, né? Bom, aí teve a divisão lá das tarefas, e eu achei a bifão bem centrada. Assim, as pessoas que gostam da Tati e possam estar ouvindo isso aqui, podem achar que eu, nossa, sou torcedora da bifão e tal. Mas não é, gente. Como eu já disse antes, eu não conheço nem a Tati, muito menos a bifão. Eu não conheço nenhuma das duas. Dessa treta toda, a única pessoa que eu conheço é o Caio Castro. Mesmo assim, quase não vi novela com ele. E outra, eu só tô falando pelas coisas que eu vi, que é super incoerente. A bifão, ela chamou a Drica antes de entrar na casa e falou, cara, eu nunca tive nada contra você. Se eu quiser falar alguma coisa pra você, eu falo na cara. Porque a Drica ficou puta, porque no intervalo, quem armou de votar na Drica e do grupo votar no Gui, e depois o Gui puxar a Drica, foi a bifão. Mas ela foi inteligente, porque nenhuma outra pessoa puxaria a Drica. E eles queriam a Drica na roça. Isso é jogo. Não quer dizer que ela odeia ela. E foi isso que ela tentou passar ali, a Drica não sabe ouvir, a Drica não sabe falar, a Drica não sabe deixar outra pessoa falar. E ela gagueja pra caralho. Então, ela falou e a Drica sempre fala por cima das pessoas. Eu não entendo, ela não tem um pingo de educação, cara. Ela sempre fala por cima. Chega a irritar isso. Mas aí tá. Não que ela seja má pessoa, não. Mas ela sempre se faz de vítima. Ela toma umas atitudes precipitadas. Como, por exemplo, falando ao vivo que não gostou do grupo. Cara, ela não deu oportunidade de conhecer o grupo dela. Ela só tá de olho nos seguidores das duas meninas. Principalmente da Ariana. Bem, aí teve a divisão. Eu achei a bifão coerente, não vi nada demais, não vi afinetada nenhuma. Ela escolheu a... Ela foi deixando o pessoal escolher o que cada um queria. Todo mundo ficou satisfeito no final. Aí sobrou a Tati. A Tati perguntou, tem problema você fazer o lixo? Cara, se ela tivesse algum problema, não é só ela falar que não. Você quer trocar? Ela falou. Você quer trocar com alguma coisa? Quer ver se alguém troca contigo? Ela deu todas as oportunidades pra Tati trocar o lixo. A Tati falou, não. Tá tudo bem, é tranquilo. Saiu dali da reunião, da divisão de tarefas. Foi chorar no quarto com a Ari tonta. E com a Drika fala pra caralho. Gente, eu achei ridícula, achei um mimimi, achei desnecessário e achei bem ridícula mesmo. Bem hipócrita, bem querendo fazer mimimi, bem querendo se fazer de vítima. Porra, se ela não tava satisfeita, e se ela é do barraco mesmo, se ela é fala e tal, e não leva desaforo pra casa, falava, não, tu tá de sacanagem, quer me botar no lixo. Eu não quero fazer o lixo, tu me botou num lixo de retaliação. Ué, gente, fala. E se ela falasse que quisesse trocar, a Bifão ia trocar, porque ela falou na frente de todo mundo, ela não ia querer pagar de boazinha e depois voltar atrás na frente de todo mundo. Achei desnecessário também, esse povo tá gostando muito de se fazer de vítima, tá ridículo. Uma coisa que eu achei engraçada é a Bifão, né, comentando da roça. Ela falou, se a Drika sair, eu vou ganhar esse programa. Porque ela acha mesmo, ela vive na bolha dela, ela acha que ela tem fã pra caralho. Que os fãs dela, caralho, é igual o Exército Prado. Porra, pelo amor de Deus, né, gente. Um pouco de humilha. Ela falou assim, não, se a Drika sair, é porque eles querem que... É porque eu vou ganhar, porra, e tal. Estão do meu lado. Agora, se a Drika ficar, eu já sei. É porque eles não me querem de parzinho com o Guilherme. Eles querem que eu jogue sozinha. Porque ela tá dando uns de mole pro Guilherme lá, né. Ai, gente, me poupe. Não tem nada a ver isso. O que que acontece é o seguinte. O jogo da Drika é o jogo do coitadismo. Ela tá fazendo o jogo da Nicole, eu acho. O jogo da Nádia, da Nicole. De ser vítima. Todos contra mim. Mimimi, popopop, pipi. Um porre. E aí, o que que eu acho? A mesma coisa do jogo da Arya. Porque elas estão em trio ali. Tá em trio. Fechou o trio ali. A Tati grudou na Ariane. E a Drika grudou nas duas. Tudo porque a Ariane tem mais seguidores. E provavelmente devem ter tido conversinhas antes de entrar na fazenda. Pra chegar lá dentro e serem duplinha. Duplinha, trio, sei lá que porra que é. Não importa. O que importa é. A Drika é muito impulsiva. A Drika não sabe jogar. Ninguém gosta da Drika. A Drika mete os pés pelas mãos. O que ela fez de falar que não gostou do grupo dela. E queria ficar com as meninas. Metade da casa já pegou ranço dela. Aqui fora também. E o que que pode acontecer se a Drika voltar? A Drika voltar vai acabar acontecendo o que? Ela vai acabar se isolando com as meninas. E as meninas vão ser obrigadas a se isolarem com ela. Porque afinal de contas ela se meteu nessa treta. Porque ela queria ficar com as duas amiguinhas dela. No mesmo grupo. E é foda o jogo da Drika. Porque ela tá fodida. O grupo dela odeia ela. Porque ela disse que não gosta do grupo. Ninguém é obrigado também a ficar passando pano pra isso. E ficar aceitando ela na reunião de... Na reunião de estratégias do grupo. Então ela tá fora do grupo dela. Ao mesmo tempo ela quer participar da reunião do grupo Lua. Sendo que ela não é do grupo Lua. E o pessoal do grupo Lua fica incomodado com isso. Ela tá se enfiando nas conversas. O pessoal do grupo dela não gosta dessa porra. Ok. A Drika não é do grupo e ela fica enfiada lá como se ela fosse. A Drika não tem grupo. Basicamente. E ela vai acabar levando Tati e Ariane pro buraco. Se ela ficar. E isso vai acontecer. Porque as meninas não vão poder largar ela. Mesmo querendo. A Tati já falou alguma coisa sobre isso com a Ariane. Que elas vão ter que jogar sozinhas daqui a pouco. Porque senão não vai dar ficar grudada assim. E só a Drika não vê. Ela acha que já tá uma amizade verdadeira. Assim, pra sempre. E não é bem assim. Ela não sabe o jogo dela direito. Ela cagou o jogo dela. E pode ser que ela cague o da Tati e o da Ariane com essa merda também. Outra coisa que tá chamando a atenção nessa porcaria dessa fazenda. É o tal do Felipe. Gente. É aquilo. Ainda não tem um torcedor e tal. Mas. As coisas que o Felipe tá fazendo. Vai acabar tornando a Ariane campeã. Porque. Ele tá fazendo ela a vítima maior de tudo. Porque ele tá assediando ela. Isso aí não tem outro nome. E além disso. Ele é muito desrespeitoso com as mulheres. Ele falou. Eu não sei se é verdade, gente. Eu li no Twitter. Tem uma frase lá. Que eu acho que é um pouco de fake news dos fãs da Ariane. Que eles gostam de fazer esse tipo de coisa também. Então. Algumas coisas eu sei que é verdade. Que eu vi. Que eu vi ele falando. Outras coisas. Eu não sei se é real. Por exemplo. Ele falando que ele tem as galinhas dele aqui fora. Que dão prazer pra ele e tal. Isso aí eu vi. Agora. Eu não vi. Eu só li no Twitter. Que é ele falando que se a Ariane der mole. Ele come ela atrás do galinheiro. Isso. Foi falado por. Fãs da Ariane no Twitter. Não sei se é verdade, gente. Porque o pessoal também. Nessa época. De fake news. O pessoal também não tem nem dó. Fica espalhando fake news por aí. Mas. Eu já vi ele falando coisas bem desagradáveis. Tá. Sem falar que ele arruma confusão com tudo. Ele tá. Ele tá sendo. Não sei se propositalmente. Uma pessoa bem desagradável. Bem difícil de assistir. Ele tá quase igual o Marcos Hatter da vida. Ele tá praticamente igual o Marcos Hatter. E ele acha que tá abafando. Ele vai acabar se fudendo. E com isso. Ele tá modificando o jogo da Ariane. Que ela vai passar a encostada. A vítima. Ela vai passar de encostada. A planta encostada nos outros. A vítima. E aí ela pode conquistar a simpatia. Não por ela fazer alguma coisa de relevante. Mas apenas porque ela. Tá sendo. Assediada. Ela pode se sentir ali no programa. Coibida. Outro dia ele tava vendo. Ela tomar banho. Que coisa absurda. Eu vi uma vez. Na fazenda do Ivo Meirelles. Ele pegou uma cadeira. Botou de frente. Pra onde as meninas estavam tomando banho. E ficou lá vendo. Isso é um desrespeito sem limite. Gente. Ridículo. Então. Sem falar. Que ele detesta o tal do Lucas. Ele detesta o Diego. Ele falou que quer degolar o Diego. Sabe. Umas coisas assim. Sem fundamento. Ainda que degolar. Seja em sentido figurado. Seja no jogo só. É extremamente desagradável. Não. Não dá pra ficar perto de uma pessoa dessa. Não dá pra olhar pra cara. É tipo o Marcos Hatter. Eu detestava assistir. Eu não aguentei ver o Big Brother com ele. E na fazenda então era insuportável. Que ele vivia perseguindo a Flávia. Por nada. Simplesmente por ele achar que ela era a campeã. E ele acabou tornando ela campeã. Foi bem feito. Então o jogo dele é erradíssimo. Ele fala mais de merda que... Sinceramente. E agora. A Bifão tava falando com a Thaís. A Bifão é do Sol. E a Thaís é do Lua. Mas elas são amigas. E a Thaís. Ela falou uma coisa. É um jogo interessante. É uma estratégia interessante. Mas é aquilo né gente. Tem o jogo do grupo. E tem o jogo individual. Por debaixo dos panos. É... A Thaís falou lá. Que... Mais uma vez. O pessoal tá comparando a Thaís com o Drica. Mas até onde eu vi é o seguinte. A Drica escutou a estratégia do grupo. E contou pro outro grupo. É uma coisa. A Thaís. Ela não contou a estratégia. Ela tá fazendo... Ela montou uma estratégia junto com a Bifão ali. Mais ou menos. Não sei se vai acontecer. Porque a Bifão disse que não queria indicar a Tati. Tipo assim. Fazia superior. A Tati indicou ela. Mas ela disse que ia... Não ia indicar. Ia indicar. Queria ver se indicava outra pessoa. Aí a Thaís. Que é do grupo da Tati. Que é o grupo Lua. Ela falou. Ó. Se tu votar na Ariane. Que é a duplinha dela. A casa vota na Tati. Você dá um jeito que a casa vota na Tati. Vai as duas. Claro que não é igual o Big Brother. Não vai direto. Tem a provinha do fazendeiro. É um risco que se corre. É um risco que se corre. E aí... Aí ela até falou assim. Vai a Tati. Indica a Ariane. A casa vota na Tati. E a Tati. Puxa o Felipe. Que na verdade elas querem se livrar do Felipe. Mas dependendo da prova. O Felipe volta ao fazendeiro. E aquilo ali vai pegar fogo, cara. Não sei se a Bifão vai fazer isso, né. Vamos ver o que vai acontecer com a Bifão. Como é que vai ser isso. Mas e hoje, galera? O que vocês acham hoje? Quem sai? Drica ou Guilherme? A questão tudo é... Tem gente vota... A torcida da Ariane, que é a maior. Tá dividida. Porque uns querem que a Drica fique. Só pra Ariane ter a sensação de... Ah, nossa. Sou vitoriosa. O povo tá comigo. O que é extremamente burrice. O que eu acho, na minha opinião. E a outra parte, pensa igual a mim. Se a Drica voltar, vai afundar. Tati. Elas vão afundar. Elas vão ficar isoladas da casa. Com o tempo, vai acontecer isso. Porque a Drica, cara... Ela é muito impulsiva. É sem noção demais. Então, pode acontecer essas duas coisas. E o Guilherme tem torcida, né, gente. Ele tem uma torcida muito pequena. É... Não ameaça ninguém. Mas... Tem a torcida contra a Tati. Tem a torcida contra a Drica. Tem a torcida contra a Ari. Contra esse povo. E esse povo conta. Se tiver motivado, tá voltando pro Gui ficar. Pode ser que ele fique por isso. E também pela parte da torcida da Ariane. Que não quer que o jogo dela afunde. Se ela grudar na Drica. Que a Drica, puta que pariu, né, gente. Pelo amor de Deus. É isso. Comentem aí. Respondam aí quem vocês acham que fica. E eu... Volto comentando aí... A roça. Quem ficou. O resultado da roça. Quem saiu. O que vai acontecer. As tetas que aconteceram. E vamos ver o que acontece com esse Felipe. Porque tá foda. O Lucas já falou até que vai fazer queixa dele na produção. Porque ele fica falando que vai degolar as pessoas. Quero ver o que isso vai acontecer. Se isso vai acontecer mesmo. Beijinho. Tchau, tchau.